O que é isso? Ah, não é bom, não é? O que é isso? Ai... Ai... Assim que dá aqui na janela... Ai... 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 Ok... Espiralido vai muito, né? Que isso aí tá bem, mano? Não vai ficar no olho, né? Não vai ficar em um... Vou fazer a cabeão, né? Não vai ficar em um... Eu vou ficar no lado, né? Não vai ficar em casa? Não vai ficar em uma mão nestação, né? Obrigado. 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 Obrigado.